Tem uma escova de dente do WhatsApp e eu vou mostrar pra vocês o quão rara ela é. Pessoal, eu sou meio ruim, então se eu jogar mal, por favor, não me xinguem. Pessoal, eu sou meio ruim, então se eu jogar mal, não me xinguem. Eu sou meio ruim, então se eu jogar mal, não me xinguem. Renda sobre Fênix, em cima da barreira da CGL, no meio rápido. É melhor não sair nem xinguem, não. Pô, é essa que você tá falando? Caralho. Bota um pra me ajudar aqui, cara. Bota um pra me ajudar aqui, cara. Não sei se eu só fico olhando aí, pô. Só fico olhando aqui. Ficou, minha mãe. Você também que eu vou estar mandando... Drop um aí, Reina. Drop um aí, Reina. Drop um aí, Reina. Drop um. Ô, mas fala por certo. Tim, se você quiser perder, você avisa que eu fico na base aqui, mano. Tim, se você quiser perder, você avisa... Ô, menina, que isso? Tá faltando um praquerinho. Na moral, eu tô achando os três aqui na rosa da base do Stony. A base do Stony. Faz cabelha. Nossa, loucona! Que susto da porra! Nossa senhora! Como é que você vai descendo um bagulho assim, com essa cara aí, mano? Nossa, não faz isso mais não, tio. Vai, passa. Nossa, vai e so... Gente, a minha família quer me treinar falando que eu parecia um papel higiênico. Eu não tenho nada a ver com papel higiênico, mano. Não é esquizofrênico! Não é papel higiênico. Cala a boca, César! Ei, vem cá. Vem cá. você é gay? não não, não, não mentira, eu sabia eu tava comentando com todo mundo ontem, tipo assim todo mundo achava que não, mas eu falei, é sim que eu vejo de longe eu não sou, mano, e aí, tem namorado? só se for seu pai, é, namora seu pai que legal, legal, né, você é sua mãe sério, quer fazer minha maquiagem algum dia desses? não, não sabe? não, então tá não, não, mas assim, não se preocupa, eu me dou bem com muito gay, eu amo gay sim, eu acho até assim, minha alma é de gay, é sério 1, 2, 3, Lady, não, gaga não, tá posso chamar de amiga? pode chamar de mãe, chama de mãe mãe, filha ai professora, desculpa, eu tô aqui com a minha amiga, conversando não, é o menino professora, mas eu posso chamar de amiga ela é especial, é porque eu sou mãe dela ela é especial Natal e Ano Novo novembro, tio eu sei lá ok, então proclamação da República Internacional da Consciência Liga qual o maior animal terrestre? baleia azul, dinossauro, elefante africano, tubarão, branco ou girafa? João os planetas terra acabem dentro do sol um milhão, cem, seiscentos, cento e discentos acertei? quantos braços tem dois polvos? dezesseis demorou não, mas eu acertei mas demorou e daí, não, já estou se der leito a décima sexta letra do alfabeto não, não, não ele derrou ai, é feio nossa, que pra mim que gosta dez vídeos por Luiz vinte cem vezes três dois relaxa, novinha tronito que pra mim não quero te deixarei com meu dedo como hoje em que eu conheci eu vi hoje em que eu pensava sempre disse que me amava mas que as vezes tudo se não é dano quando você se sentou minha vida por que você se sentou minha vida por que você se sentou por que você te sentou diz Oi amor, tenho depressão O que eu faço? Amor, se você tem depressão, você tá triste Por que você tá triste? Só ficar feliz, parece que é burro Oi amor, já foi assediada? Já sim, graças a Deus E significa que eu sou gostosa Eu vou te dar duas opções pra você escolher E no final eu vou te dizer sua personalidade conforme as suas respostas Você escolhe só um, ok? Tá pronto? Mãe, tem 5 crianças querendo atravessar a rua e 10 idosos também Saíram andando e o carro tá vindo pra matar todos Você só pode salvar 5 crianças ou 10 idosos Quem você escolhe? Ai, eu saio correndo Deixa eu matar todo mundo É difícil, né? Não, eu salvo as 100 crianças Tem um cachorro e um gato se afogando Quem você salva lá? Cachorro Deixa o gato morrer Tá Tem 3 recém-nascidos Você tem que escolher entre salvar os 3 recém-nascidos Ou salvar o médico que tá tentando salvar as crianças Quem você escolhe? Os 3 recém-nascidos Deixa o médico morrer Deixa Mãe, é um médico, ele pode salvar tantas vidas Mas as crianças podem se tornar médico também E se você se tornar 3 traficantes? Eu mato ele depois Qual a minha personalidade? Você é um monstro Matou 10 idosos, um gato e um médico Qual é o maior país do mundo? Brasil Brasil, né? Foi o que eu não sei com as vezes agora De hoje Onde é a invenção do chuveiro elétrico? Inglaterra Do Brasil, otário Ai, que mentira Quantos braços tem um polvo? Vai? Vai? Noito Mentira Acertou Claro Quanto tempo o vidro demora pra se decompor? Um milhão de anos Ai, cara Tempo indeterminado Ai, então não tem graça, então Não tem sentido A pergunta que não tem resposta Vai outra, vai outra O que é a ortorexia? Ah, você tá de sacanagem, né? Quantos dias aproximadamente a lua demora pra dar uma volta na Terra? Quantos dias? Dois? Quantos? 28 dias? Nossa, eu só queria Sete menos três Gente, Carol teve a ideia de um vídeo Onde ela faz uma pergunta muito rápida E eu tenho que responder muito rápido também E vai, faz a primeira aí Como é seu nome? João É, você falou em câmera lenta, caramba Ficou muito fácil Qual é o nome do presidente? Qual é a sua preferida? Amarela Mas tem que, você tem que falar, Carol Qual é o nome da minha mãe? José João Menina, você não vai falar mesmo nada? O que você tá vestindo? Mas é o problema Com a sua animal, o frio frio Onde fica os olhos? É, não aqui Qual é a cor do seu cabelo? Preto Qual é a cor do seu cabelo? É, a marrom Eu acho que você tem algum probleminha na cabeça Porque isso é muito fácil Como é o seu nome? Eu já não sei o seu fone Fala que é só fone Você é fone A gente vai contar a nossa rotina agora por completa E é isso Começa, mãe Tá, eu começo acordando 5 horas da manhã Enquanto toda minha família está dormindo Aí eu vou na cozinha Faço o café da manhã Pego o prato Levo lá na cama da minha mãe Para ela comer Porque minha mãe não Ela tem dificuldade para andar Quem é a tua mãe? Ah, você tem que ir Oxê, tá doida? Quem é a mãe desse menino? Tá, tudo começa quando eu acordo 5 horas da manhã Faço o café da manhã Enquanto minha mãe está dormindo ainda Aí minha mãe acorda Conta um pouco Eu tô dormindo ainda Eu não consigo falar Tá, após eu fazer o café da manhã A gente tem uma rotina de correr Eu tô bem baguinha Esquece, esquece Não dá não Mãe, acabei aqui, ó O que eu faço com isso aqui, ó Acabou? Mãe, joga no lixo agora Que lixo? Tá lixo aqui não? É, pega uma sacolinha, João Ah, que sacolinha A gente tomou mão ainda Você vai comer lixo, João? Lixo Para Para João, tá passando fome, desgraçado Mas isso aqui tá uma delícia João, toma vergonha na tua cara, João Tudo que eu faço tem que repetir, tá? No jogo aqui Fala, vou te sair Vou te sair Meu netinho saiu Então eu vou jogar aqui no lugar dele Meu netinho saiu Eu vou jogar aqui no lugar dele Ele tá todo cagado E ele perguntou Quase você tem 15 Fala Eu miei dois Eu miei dois Dentro do bombe Dentro do bombe Mais alto, mãe Dentro do bombe Olha que o Joy tá no beco O Joy tá no beco Vai lá Que o Joy Que o Joy Que o Joy Que o Joy tá no beco Boa, tia, me enganha, amor Fala que o Joy é muito miada O Joy é muito miada Crazy, eu te amo Neuza, eu te amo Neuza? O que é Neuza, mãe? Porra, na caralho Porra, na caralho Porra Gente, meu netinho já terminou de cagar Ele quer jogar Eu deixo? Gente, meu netinho já terminou de cagar Eu deixo? Eu deixo ele jogar Eu deixo ele jogar Meninas, olhem minha mãe Oi O que? Espero colocar parede de jolo no canto E todo mundo entra Espero colocar tijolo do... Tijolo do quê? Parede de gelo Pera, coloca a parede de gelo aí, gente Tijolo, mãe Eu entendi Fudeu o time, vamos virar Fudeu o time, vamos virar Agora Tem que ir pelo meio Tem que ir pelo meio Mãe, tô indo pelo meio 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 Mãe, eu morri, mas eu não morro Ai, João, você tá me rolando Cara, tô indo pelo meio Tô indo pelo meio Mas você, tô indo pelo meio Você não fala direito enrolado, velho O que a gente ainda entenda? Acabou Acabou? Tá ligado, né? Entendeu? Quem sabe falar direito Eu sei que não sabe falar As mulheres perguntam Por que os homens não podem sentar com as pernas cruzadas Eu vou mostrar pra vocês Porque explicando é muito difícil Ó, se a gente pegar o ângulo errado aqui da perna Tô no bundão Bate, faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Pra quem achava que um minuto era muito tempo Jogando com a minha irmã Hoje vai ter 3 minutos de dicção ruim Então se preparem pra essa longa jornada Vamos lá Timmy, sou apenas uma garotinha em defesa no jogo Pra me perder e só jogar mal Não dá pra você tomar no cu Vai falar pra tomar no cu Timmy, deixa eu ficar bem de sniper Timmy, deixa eu ficar bem de sniper Ah, menina, você tá mentira Porque eu falei certinho O meu ouvido não ouvi Timmy, deixa eu ficar bem de sniper Timmy, deixa eu ficar bem de sniper Sniper Você tem que ser com calma pro meu cérebro E se você se dá Vira B, vira B Calma aí, deixa eu falar Mas não vai captar as nossas duas Timmy, vira B, vira B, vira B Vira B, vira B, vira B Vira B, vira B Vira B, vira B Que o Jog entrou menos 40 Que o Jog entrou menos 40 Dois dinossais Se eles curam o Fênix Se eles curam o Fênix Mata ele antes que ele cura tudo Mata ele antes que eu cura tudo Tem o último, mano Deixa eu abrir o bombe Tem o último, mano Deixa eu abrir o bombe Pô, time na moral Vamos matar um, só eu que mato Pô, time na moral Vamos matar um, só eu que mato Boa, grita boa Boa Grita pra Seiji me curar rápido Grita pra Seiji me curar Não, é pra ela me curar É pra você gritar Seiji me cura Meu Deus Grita Seiji me cura Seiji me cura Ô menina Tima, eu sou débiloide Por isso que eu falo assim Não, os caras não estão entendendo nada Você está falando aqui Sou especial Tima, eu sou especial Por isso que eu falo tudo errado Vai, vai Vai dar um pouco aí que eu sei Meu Deus Time T2 no bombe Time T2 no bombe Vem que se esteja no show no meio aqui Rápido, rápido Vem que se esteja no meio Você é surdo Vem que se esteja no meio Você está surdo Isso O cara está achando Isso é especial A gente deu o dash aqui no bombe, mano Corre Ou seja, me cura o que é rápido Espera, menina Deixa eu falar Eu nem lembro o que eu falei, mano Se esteja no show Morri, mano Morri Não adianta falar mais nada Me e dois Me e dois Que o Joy O to ali, ó Quebra da ponta Que o Joy ali, caralho Que o Joy ali, caralho Que o Joy ali, caralho Dá ponta na bomba, mano Dá ponta na bomba, mano Dá ponta na bomba, mano Olha o gaguinho de Deus aí Blá 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 bl Desculpa, time, me assustei aqui Vamos chutar todo mundo do meio aqui no eco, mano Não compra nada não, vende isso aí ou que eu jogue, caralho Esqueci tudo o que você falou Ah, cansei Cansei de jogar, não quero mais Cansei de jogar, não quero mais